Olá, aqui quem fala é o Saudinho e eu queria falar um pouco aí sobre a falta de vídeos ou destruindo youtubers, a série que eu mais gosto, mais adorei fazer nesse humilde canal aqui do YouTube, Patrick Video Reviews. Cine youtubers foi uma série que levou a velha Carl aos novos tempos, uma série muito importante para o canal, que a partir de agora revolucionou ele, tornou vídeos, eu consegui produzir vídeos muito bons e grandes, sem ser aquela coisa chata de enrolação, mas tipo, um vídeo que realmente integra o público e fala a verdade sobre os youtubers do nosso Brasil, eu adoro fazer essas séries, eu gosto muito. Só que nos dois meses aí, maio e junho, era para eu ter postado vídeos, como eu prometo na capa do canal, toda sexta-feira, toda última sexta-feira do mês. Só que eu não postei vídeo e, claro, eu fico triste por não ter postado vídeo, porque eu adoro essa série, eu gosto muito de fazer vídeos para essa série, de fazer vídeos no geral para o canal. Mas, em especial essa série, cara, porque essa série ela me entrega, ela me integra novamente ao grande universo do Patrick, esse universo aí gigantesco de possibilidades que eu criei, não foi plágio não, claro que não foi plágio. E eu queria muito fazer outro vídeo, queria muito vestir essa camisa de novo e fazer super análise, super replay de Wii U, tentando desbloquear o super ultra secreto menu, como é que é? Até esqueci, mano, é o menu, menu Nintendo Switch, menu tablet do Nintendo Switch, caralho, até esqueci, mano, mas eu gosto de atuar como descobridor do ultra secreto menu tablet do Nintendo Switch Fat, é, menu tablet do Nintendo Switch Fat, é isso aí. Só que existe um problema, cara, existe uma merda que o ser humano criou na sociedade, que se chama escola, e no ensino médio, que também foi outra merda que o ser humano criou, que está na categoria escola, você toma no seu cu, e você precisa prestar e dedicar atenção para essa porra toda, tá ligado? E bicho, no começo do ano estava mais solta, não estava ligando muito para a escola, só que agora que eu me, que eu preciso de, não, não é que eu preciso aqui, os professores estão puxando mais, está tendo mais conteúdo, né, de acordo com o decorrer do ano está tendo mais conteúdo, e estão várias provas, tá ligado? Várias coisas, são muitas coisas, são muitas coisas agora que eu tenho que preocupar, porque é o fim de, não é o fim, né, é, o trimestre já acabou, já, esse trimestre é dividido em dois, mas, é, cara, é como aquela vontade de, de rir é grande, mas é de chorar maior, A vontade de gravar vídeos é grande, mas a vontade de não me fuder na escola é maior, tá ligado? Eu queria muito ter tempo, porque, leva um dia todo para eu gravar um vídeo, por exemplo, para eu fazer tudo para o vídeo ficar pronto, levam 24 horas, cara, sem zoeira, tá, 24 horas contando com os intervalos que eu tenho, né, intervalos, é, mano, mas eu queria muito poder vestir essa camisa de novo e estar com um super gamer, E também usar aquele óculos, peraí, não, não, nada a ver, o que eu estou usando? Eu só sou o Saldinho, aquele outro cara é o Patrick, que mora aqui embaixo, o aluguel, e eu queria muito atuar como super gamer para desbloquear, peraí, eu não posso olhar para isso, Eu vou ficar ultra gordo, cara, esquecido dessa metronímia da série, velho, ah, mano, mano, não posso olhar, mas é, é isso, cara, eu vou tentar voltar com o vídeo aí, vai ter férias, né, daqui a fim, eu vou tentar fazer um, aquele episódio que eu prometi, o episódio 6 da série, Que terá uma surpresa, agora eu vou contar com a surpresa, preste atenção, um jogo que um homem sem cab... sem rosto, sem rosto, um homem sem rosto, te procura e você tem que achar as 8 páginas, só que isso na vida real, então, até o próximo vídeo dos Destruindo Youtubers.